O que é o Brasil? O que é o Brasil? Então, o samba é nacional, né? Você chega de Porto Alegre a Manaus, você tem um polo gigantesco de sambistas, de pessoas que curtem o nosso samba. Eu, Maceió, capital do estado de Alagoas, tem hoje, são sete escolas de samba que a gente tem, nós tínhamos 15, mas aí, sabe como é que é, né? O governo vai matando as tradições, se deixar, vai acontecer isso aqui no Rio também, porque os caras já estão acontecendo, entendeu? Os caras vão matando a cultura, quiseram tirar, por exemplo, a Deusão Alves do ar, entendeu? É, quiseram tirar, nós fomos pra lá, fizemos o grande protesto, conseguimos que o programa dele não saísse do ar, ele continua no ar, graças a Deus. Que é um, assim como a Bicuda FM, é um cara que dá uma grande oportunidade pra todos nós sambistas, né? Principalmente a rapaziada da nova geração, o pessoal que tá chegando agora, ele abre as portas, assim como a Bicuda FM tem feito esse trabalho aqui no Mesa de Bar com todos vocês. E, de pequeno, a gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai... Bom dia, você vai... Ô, Gabriel, eu sou o Delfão, você sabe disso. Inclusive, eu admiro muito, porque pela idade dele, quando ele chegou aqui em Rio de Janeiro, ele nos surpreendeu. Ele conhece tudo daqueles compositores da década de 30. Ele é um estudioso da música popular brasileira. Agora, eu gostaria que você dissesse, você é um empreendedor, você é uma pessoa corajosa, venho nouvir pro Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém, me diga aqui pro povo, público, como é que se deu essa tua vinda aqui pro Rio de Janeiro, tão novo? Então, eu vim... Primeiro eu fui pra Belo Horizonte, com 16 anos de idade, eu fui cantar na escola de samba do Grupo Especial de lá, eu fui como segundo intérprete. Fui pra lá, cantei e tal. No mesmo ano, aquele sonho de vir pro Rio, de fincar as minhas raízes no Rio, acabou que eu fiz contato aqui com o pessoal do Boêmios de Inhaúma, e o nosso amigo Luiz Carlos Duvali foi quem me abriu as portas para o Rio de Janeiro. Me trouxe, me hospedou na casa dele, passei um bom tempo lá com ele, e com a Eugênia, Maria Eugênia Duvali, a irmã dele, a Nina, nossa querida Nina. Então, eu fiquei lá com ele um tempo, e é isso. Nesse meio tempo, a gente se conheceu, graças a Deus, virou meu padrinho. Onésio Meirelles e Jeiza Ket, meus padrinhos, minha madrinha também, Sonia Xangô Ferreira. Você é bom. Obrigado, cara, muito obrigado. Você é muito bom. Obrigado, eu fico feliz pelo apoio e pelo carinho de vocês. Sou afandó, caiu até o tamanho. Muito obrigado, fico feliz. Obrigado, eu fico feliz.